O TJPRJ está preparando uma cobertura especial do maior encontro de jornalismo digital e fora dos grandes meios do Brasil, o Festival 3i, jornalismo inovador, inspirador e independente. O festival é promovido por 13 veículos que nasceram no meio digital. O objetivo é trazer uma discussão sobre a nova era do jornalismo em que cresce a geração de jornalistas empreendedores e as iniciativas digitais ganham cada vez mais relevância. O encontro acontece na semana que vem nos dias 18, 19 e 20 de outubro e o TJPRJ, claro, vai comprar tudo de perto.